Se você quer ir brigar, meu amor, fique na sua casa, não vá pra show. Principalmente pro meu, que só tem gente fina, gente elegante, gente do bem. Mas quando começa uma briga no meu show, primeiramente eu falo DJ para o som, DJ para o som Sigo dançar, sigo dançar Por que essa briga? Por que essa briga? A gente quer se divertir Falta o som, DJ E volta a câmera